Quem nunca colocou uma panela na cabeça pra fazer um menino maluquinho, hein? Atire a primeira pedra, quem nunca fez isso? Uma menina de 5 aninhos teve de ser socorrida pelo corpo de bombeiros após ficar com a cabeça presa em uma panela de pressão. Meu Deus do céu, aflição, hein? O caso aconteceu em Teresina, no estado do Piauí. No vídeo divulgado nas redes sociais, a mãe brinca com a filha pra tentar distraí-la enquanto busca por socorro, né? Após ir ao hospital, não foi possível retirar o utensílio. Elas então foram encaminhadas aos bombeiros, que após inúmeras tentativas, conseguiram retirar a panela da cabeça da menininha. Ainda segundo a mãe, a filha tem um sonho de ser cozinheira quando crescer. Só não me vai colocar de novo essa panela na cabeça, né, bebê? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.